Nesse momento de desvizar a nossa escola, a mãozinha lá em cima, a mãozinha lá em cima, a nossa fuga aí. Vamos relembrar a história da ponte, dos que não estão mais aqui presente. Vamos exaltar a nossa velha guarda, vamos exaltar as faianas. Solta o grito do coração, solta o grito da garganta e canta com muita emoção. A mãozinha lá em cima! A mãozinha lá em cima! O tempo pro mundo que unimos na ponte eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. O tempo pro mundo que unimos na ponte eu sou, eu sou. O tempo pro mundo que unimos na ponte eu sou. O tempo pro mundo que unimos na ponte eu sou. que a escola me deu. Sou muito feliz de estar aqui estreando na Sapucaí e recebendo o presente da Unidos da Ponte. Unidos da Ponte, pra sempre no meu coração. Quem é ponte, dá um grito aí! É isso aí, gente. Gostei desse grito. Então, vou fazer mais uma vez. Quem é ponte, dá um grito aí! É isso aí, gente. Como eu falei pra vocês, no ensaio de sexta-feira passada em São João de Miriti. Hoje é um jogo, hoje, o nosso desfile é um jogo de 90 minutos. Na sexta-feira passada, embaixo de água, nós ganhamos os 10 minutos de jogo. Hoje, são mais 20, 30 minutos de jogo. Se nós ganhamos hoje de novo esse jogo, nós já temos a metade da partida ganha. Então, o Unidos da Ponte, São João de Miriti, vamos partir pra dentro com tudo, que nós vamos ganhar esse jogo. Lá na final, a vitória é nossa! Eu quero muito agradecer aqui ao presidente da Liga RJ, o Wallace Palhares, ao prefeito Eduardo Paes, da cidade do Rio de Janeiro, ao prefeito, a sua João de São João de Miriti. Agradecer ao role, nosso deputado, da Rio Tudo. Enfim, gente, nós estamos daqui pra ganhar esse jogo. Hoje é um jogo de 30 minutos. E vamos ganhar esses 30 minutos. Só depende de vocês, só depende de toda a comunidade de São João de Miriti. Cantar, passar aqui na avenida, com alegria, amor, fé e felicidade. Vamos cantar! Vamos lá, comunidade! A mãozinha vai ser mais uma vez. Avança a boca aí, a mãozinha vai ser mais uma vez. Passando energia, lá no topo, lá no céu. Vamos cantar comigo! Meus olhos brilhantes, felicidade e amor, Quinto pro mundo que eu vivo, Gostar onde eu sou. Meus olhos brilhantes, Felicidade e amor, Canto pro mundo que eu vivo, Gostar onde eu sou. Eu sou, Eu sou, Eu sou, Eu sou. Vamos lá, Ponte! Vamos lá, Ponte! Música 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 Música